Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal, a gente já, nós já levanta já, ó Bom dia, olá Bom dia Eu tava tomando café Os ossos tá ali, ó Aqui, faz tempo que eu gravo vlog assim pra vocês, então vamos lá gravar, passar esse dia comigo E vou gravando pra vocês o que a gente foi fazer hoje Meus amores, chegamos aqui na dentista, na Amanda E eu tô um pouco ruim, acho que quem vai só hoje vai ser o Igor E vai tá ali, ó Meus amores, ó Nós estamos aqui agora, ó Já entrando aqui pra ser atendido Olha a doutora Amanda que tá cuidando da gente Pra quem não sabe, a Amanda é prima do Igor Muita gente não vai conhecê-la porque agora, tipo assim Cada uma da Isabela tá, tipo assim Perdendo a vergonha, tipo Tipo assim, em todos os sentidos de gravar Porque antes, eu acho que quase não tem a família do Igor aqui no canal Porque, às vezes, tipo assim Na maioria das vezes, quando reúne tá com música Aí não tem como, né, ficar colocando Aí depois tem que acelerar pra colocar música Então a maioria ninguém conhece Mas é, quem me acompanha lá no Instagram Sempre coloco foto com ela, algum videozinho Que nós estamos aqui E é isso, nós estamos aqui depois Eu não sei pra onde que nós vamos Aí eu vou gravando tudo pra vocês Gente, esse cabelo tá pra cima Porque tá morrendo de calor Misericórdia A Maria tá fazendo almoço Fui na pastelarista que quis gravar, ó Tá fazendo almoço aqui Diz ela que começou no centro celular e foi da hora É grande, esse daqui também Que morrendo de calor Menininha, tá calor aí, amo Pra menina, tá calor Vamos lá. Meus amores, estamos indo lá no shopping, atrás de uma bendita garrafinha que está vindo nos girafas. Vamos ver se nós vamos dar a sorte. Nós vamos dar a sorte de pegar, né? Eu liguei, a minha foi que tem todos disponíveis, mas aí eu vou gravando pra vocês. Tem mesmo. Se tiver, eu não quero. A minha mãe que é o piu-piu. Se tiver, o piu-piu, eu não quero. Minha mãe que é o vendido piu-piu, gente. Gente, ó. Conseguimos pegar. Tem todos disponíveis ainda. Ai, meu coração, né? Olha que lindo que ele é. Que gracinha, gente. Parece um telefone. A hora que ele ficar pronto, o negocinho começa a tocar. Gente, pô, não tem que inventar mais, né? Que legal. Porque aqui é shopping, tem muita gente, ó. Gente, ó. Enquanto o lanche tá ficando pronto, nós andou e foi... Ele tá tendo uma feirinha de livro, vamos dizer assim, ó. Letrinha. Chama o negócio. Aí a minha mãe comprou um... Um livrinho de pintal. Deixa eu deixar uma mão só de piso. Do espaço, pro Paulo Henrique. Assim. E comprou esse daqui, ó. Ai. Do pequeno príncipe, ó. Deve dar dinheiro pra sacola. No rosa, gente. Eu nunca vi, ó. Com a capa rosa. Gente, eu não lembro da história do... Pequeno príncipe, eu vou ler. Porque eu não lembro. Amei, ó. Vou mostrar primeiro a garrafinha. Pegamos um taz. Ela é 200 ml. E dois piu-piu. Ó. E dois piu-piu. Aí o combo do lanche é 30 reais. Aí a moça falou assim, como que era pra viagem, que era melhor pegar o suco. Então, pegamos o maracujá, um de uva e um de pêssego. E aí o combo é o suco, o refrigerante. Ela falou assim que era melhor o suco porque o refrigerante era no copo. Podia derramar. Então, nós pegamos. Então, é o suco, o lanche e a batata. Aí, ó. Esse daqui que era as comidas. As batatinhas. Achei tão legal, gente. Escrevi nessas caixinhas, ó. Amor em forma de comida. Outra batata. Outra batata. Esse daqui. É o cheese, egg, bacon, burger. É hambúrguer e ovo. Esse daqui é a minha que escolheu. Aí, esses daqui é o croque, que é de frango. Até que eles eram grandinhos, gente. Pensei que ia ser menor. Aí veio os kitzinhos, ó. Ketchup. Vamos ver o que que é que eu não tô vendo, ó. Dois ketchup, mostarda, papel, canudinho e... Não sei o que que é, sal. Aí veio três kitzinhos desse. E também veio... Isso aqui, que é... Ah, que legal. Maionese de girafas. Desde 1981. A maionese é assim, ó. Então, vamos lá. Que agora eu vou comer com vocês. Primeira vez que eu vou experimentar. É... O girafas, né... Kids. Faz muito tempo que eu não como, ó. O meu é o suco de maracujá. Então, vamos lá. Abrir aqui. Ai. Eu não vou dar uma chacalhada, não, gente. Pronto. Uhul. Delícia. Olha. Olha. Olha que jeito que é o hambúrguer. Ai, que legal, gente. Ela vem girafas. Crembada. Hum. Gostouzinho, gente, ó. Vem bastante maionese. Hum. Ela vem toda lacradinha, gente. Acho que se nós andou muito, ela acabou murchando. Mas ela vem bastante batata, gente. Vamos ver. O que foi? Não tá com sal. Por isso que eu tenho que colocar. Gente. Hum. Mano gostoso. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.